Olá pessoal, hoje estou trazendo mais um vídeo para esse canal lindo e maravilhoso. Dessa vez vou ensinar a vocês como fazer uma blusa tie-dye, super econômica, sem usar tinta. Isso mesmo, vamos usar água sanitária. Então let's go baby! Vamos usar uma blusa escura da cor de sua preferência, por conta da água sanitária. Se for uma blusa clara não vai usar de nada, não é mesmo meus amigos? Uma vasilha mais ou menos desse tamanho, uma grelha, uma grade, mas eu vou usar a frente de ventilador. Água sanitária, um garfo e elásticos. Eu vou usar de cabelo, mas pode ser de dinheiro também. Agora sim, vamos começar. Eu dei uma umedecida na blusa, fiz embaixo do torneio mesmo e torci. Agora sim, let's go. Você vai pegar um garfo e colocar no centro e vai girando. Agora você vai tirar e a gente vai prender com um elástico. Já prendi em formato de cruz. Prende atrás e agora vamos colocar água sanitária. Essa, sem dúvidas, é uma das partes favoritas. Vamos lá. Agora vou deixar ela por 20 minutos. Agir com água sanitária e eu volto com vocês. Gente, olha como ficou. Agora dê uma lavadinha nela só com água mesmo e mostra o resultado da cozinha. Eu já tirei o elástico e vou mexer agora. Antes de tudo, eu quero pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal para não perder nenhum vídeo novo. Ai, também ativo sem notificação, hein? Agora vamos ver o resultado dessa blusa magnífica. Tcharam! Olha como ficou perfeita. Eu adorei esse resultado. Esse laranja ficou maravilhoso. Agora eu vou colocar ela para secar. Gente, depois de seca, olha como ficou linda a minha blusa. Agora é só colocar esse arco de maravilhoso e sai por aí de volta. Tchau. Tchau.